Tribuna Livre Olá Vinícius, estamos de volta falando ao vivo aqui direto da Vila Regina em Rio Tinto deste caso polêmico que tomou conta de todo o noticiário nos últimos cinco dias Dando sequência a entrevista aqui com o Cleiton Cleiton, há quanto tempo você tinha convivência com essa mulher? Fazia sete meses que eu estava querendo E sete meses, bem vivido, achava que estava vivendo com a mulher da minha vida De repente do nada uma rasteira dessa E até hoje eu fico sem entender o porquê essa mulher fez isso comigo Porque eu nunca fui mal a ela, nunca fui mal a nenhuma filha dela E também eu não me arrependi nada do que eu fui por ela não, porque mostra quem eu sou Eu fui um homem pra ela e ela sabe disso, os filhos sabem dela disso Tanto que a menina dela me chamava de pai, o menino dela gostava de me levar pra campo, aos cantos Então assim, eu não me arrependo de nada do que eu fiz pra ela O que ela fez comigo aí já é ela, aí quem tem que responder é ela Mas o que eu fiz por ela eu não me arrependo de nada Cleiton, o que é ser julgado pelo que não fez? O que é que você diria agora numa situação que você vivenciou Ter que ir pra cadeia de forma a provar sua inocência Já que ela diz ter vídeo, ela diz ter algo E de repente você chegar numa situação como essa Ah sim, eu sou pai, eu tenho um filho de sete anos de idade E acredito que qualquer pai, qualquer mãe Que seus filhos sofrem um absurdo desse E tiver vídeo e áudio, igual ela diz que tem Vai apresentar na minha irmã da delegacia Não tem nem o que esperar nada de exame, de nada Se você tem um vídeo e tem um áudio comprovando Você vai na delegacia e já mostra Em nenhum momento esses vídeos e esse áudio que ela diz que tem Ela apresentou E assim, uma situação que eu passei Nunca pensei em passar na minha vida Porque assim, quem aqui da cidade me conhece Sabe que eu nunca fui mal a ninguém Eu tenho 29 anos Nunca bebi nenhum álcool Nunca bebi nenhum tipo de bebida com álcool Nunca fumei, graças a Deus Tenho amizade com todo mundo aqui Nunca fui mal a ninguém De repente, do nada Do dia pra noite E essa situação aconteceu comigo Pesadelo, né? Pesadelo o dia que eu passei Mas a palavra de Deus Lá dentro tem um culto E o Pachô conversou comigo Disse, Deus é fiel, meu amigo Confia em Deus que você vai sair daqui E foi exatamente quando Um dia antes, no outro dia Deus agiu e me tirou de lá Como é uma situação Você saber que foi um filho bem criado Você tem uma mãe, inclusive a professora E nunca bebeu Nunca fumou Um rapaz sem vício De repente pensando que estava tudo certo No relacionamento E dar uma reviravolta dessa Pois é, minha mãe E minha mãe é aquela mãe das antigas Se tiver errado, vai pagar Se tiver certo, eu vou com você até o fim E quem conhece ela sabe Que ela não tem negócio de passar a mão na cabeça, não Ela é dessa E assim, tanto que Ela ficou comigo até o final Porque ela sabe o filho que ela tem Ela sabe o filho que ela criou E ela tinha certeza absoluta Como eu tenho certeza absoluta Que eu não fiz nada com esse menino Nada Deixa eu chamar a mãe dele aqui A professora Vem aqui, professora, por favor Cheio Vem cá Com o coração Pode ficar aqui desse lado aqui Vinícius está lá nos estúdios Professora Educadora Centenas de crianças já passaram Pelas salas de aula Como é ver o filho em uma situação com a mãe? Eu Nem Nem os meus piores pesadelos Eu nunca imaginei De estar passando De ter passado De estar passando ainda Porque Na verdade Eu acho que Psicológico Mexeu com tudo, né? Porque Primeiramente, né? Eu estou muito emocionada Mas primeiramente Eu quero agradecer Primeiramente a Deus Que Quando eu fui lá no programa Eu me ajoelhei E disse Que Deus Que ia resolver todas as coisas Né? Porque está realmente caindo Né? Por terra Essa mentira Porque Deus é maravilhoso E sabe Onde está a verdade Por mais que as pessoas Tentem manipular Fazer algo do tipo Mas Deus é Deus Todo o tempo E Deus é maravilhoso O que a senhora diria agora Para o seu filho? Eu digo que eu estou Muito feliz De ter meu filho De ter meu filho em casa E quando eu disse Que eu tinha ido Quando eu disse Que estava com ele Até o fim Porque eu acredito Na inocência do meu filho Porque eu sei O filho que eu criei O sacrifício que eu passei Para criar meu filho E sempre dando o melhor Que era educação E mostrando para ele O caminho da verdade Sempre falando Nunca tive Como ele mesmo falou Nunca tive essa De passar a mão na cabeça não Eu sempre fui direta e reta Dizer Olha Se você fizer isso aqui Vai acontecer isso E se fizer isso aqui Vai acontecer isso Então eu sempre fui Dessa forma com os meus filhos Tenho três filhos E sempre criei Dessa forma E sempre disse O meu maior tesouro Na minha vida Eram os meus filhos E agradeço todos os dias A Deus Porque a gente vê Muitas mães sofrendo Com os filhos Viciados Vários outros tipos De violência E graças a Deus Eu criei meu filho Com 29 anos hoje Ele nunca nem teve A curiosidade De experimentar Um copo de cerveja Então isso para mim É uma riqueza E um orgulho E quando ele Se aproximou Dessa mulher Quando ele conheceu Eu falei para ele Meu filho Não dá certo Porque o meu filho É um assalariado E ela era uma pessoa Que vive de ostentação Que não tinha O padrão de vida Que ela vivia Ele não Eu sabia que ele ia Poder dar E eu imaginava Que um dia Ela queria humilhar O meu filho Certo? Mas aí Foi maior do que eu esperava Porque eu nunca imaginei Porque ela foi acolhida Na minha casa Por isso que diz A palavra de Deus Vigia quem você Bota na sua casa E eu Infelizmente Eu fui falha nessa Acabei deixando Que esse demônio Eu digo dessa forma Esse demônio Psicopata Entra na minha casa Porque foi acolhida Tanto ela Como os filhos dela Os filhos dela Me chamando de avó A menina Chama ele de pai O maior respeito O maior carinho Tenho vídeos De provas De um momento Que a gente saiu Inclusive No dia das mães A criança Correndo pra dentro Da praia Botando sua vida Querendo entrar Pra ir atrás dele Ela enquanto mãe Do lado E a menina Não dava nem atenção Atenção sempre voltada Pra ele Por quê? Porque a criança Ela é uma coisa Abençoada por Deus E ela é natural Ela sente Quando a pessoa Realmente sente amor E na véspera Foi esse tempo Foi o tempo que eu fiquei Longe dele Foi dentro de uma situação Daquela Sem saber O que estava acontecendo Aqui fora Sofri Sofri Como minha família Sofreu Mas Está passando Está passando E se Deus quiser Tudo vai se resolver Consciência Do dever Consciência tranquila Isso é tranquila Deus é fiel Mais uma vez Ele mostrou Que quem crer nele Ele ajuda Deus e os amigos Porque nós tivemos Muito apoio Nós tivemos Pessoas Que não nos conhecem Que julgou Mas nós também Temos muitas pessoas Amigas Que estavam conosco O tempo todo Acreditando Mandando mensagens Muitos amigos Fazendo oração Em grupo de orações Fazendo as orações Pedindo por Por nossa família E graças a Deus E as orações Que tudo Deus ouviu A quantidade de pessoas Boas também Que estavam ali Pedindo para que isso Começasse a ser esclarecido O que você diria Para a sua mãe Diria que ela é a pessoa Mais importante Na minha vida Hoje Sempre foi Tudo que eu sou Devo a ela Engo ela dela Ela foi pai e mãe Para mim E o que eu sou hoje É devido pelo Ensinamento que eu tive dela Muito obrigado Por não atender Eu que agradeço Eu agradeço A TV Arapuã Que abriu o espaço Desde o primeiro momento Para nos ouvir Porque nós tivemos Outras Outras Emissoras Que na verdade Não quiseram Ouvir a versão deles Simplesmente foram acreditando Na primeira versão Que foi contada E eu devo E isso também Com certeza Samuca Que foi o momento Que eu fui recebido Lá na TV Arapuã Samuca Quando nos recebeu Ele disse Eu estou aqui Para ouvir os dois lados Da história E com muito respeito Eu fui recebida Agradeço também Primeiramente também A Deus E a doutora Simone Também Que em todo momento Ela estava orientando Que ela Pelos anos de experiência dela Ela nunca tinha visto Uma situação daquela Porque o acusado Quando ele é acusado Que faz algo Ele foge Ele não vai procurar A justiça A pessoa que está errada Não procura a justiça Vai ter medo E ele não E eu Eu e ele O tempo todo Estávamos à frente Eu junto com meu filho À frente Por quê? Porque eu acredito Na inocência do meu filho Obrigado Obrigado a vocês Eu que agradeço E nesse momento Também queria agradecer Também Aos amigos Aos pessoas Que sempre Mandou mensagem Quando eu cheguei Peguei o celular Estava cheio de mensagem Dizendo que orou por mim Só tenho que agradecer E que Deus abençoe a todos E os dois anjos Que Deus também colocou na terra Que são O Hélito Queria agradecer Eu e o meu amigo O Hélito Então Xair Vinícius O sistema Arapuã de comunicação Tem sido uma marca Registrada De ouvirmos Os dois lados O nosso papel Nunca foi Nem será De acusar Inocentes Ou absorver Culpados Isso tem sido Uma marca Registrada Do nosso sistema Arapuã de comunicação Capitaneado Nesses casos Inclusive pela sua experiência Pela sua capacidade E você conhece muito bem Do que é difícil Às vezes Você ter que cumprir Pelo que não fez Pagar Pelo que não cometeu Ele está julgando a inocência Agora A mãe das crianças Vai ter que provar Na justiça Em um outro processo Porque ele já abriu Contra ela Para que ela possa Provar A verdadeira Situação Em que ela diz Ter Ocasionado Esse problema familiar Então agora É esperar A decisão da justiça De ambos os lados Para que as coisas Possam ser tiradas E ser esclarecidas Em todos os sentidos Ele foi recebido ontem Com festa Aqui na Vila Regina No município de Rio Tinto E agora pela manhã Nos concede Essa entrevista Com exclusividade Aqui na residência dele O Osto Luiz Direto da Vila Regina Município de Rio Tinto No Vale do Mamanguap Para o programa Tribuna Livre É com você Parabéns ao Osto E é por isso Que a TV Arapuã É sucesso Por isso Que não dá opinião Não julga Quem julga é o juiz A gente mostra os fatos Os dois lados Agora tem um emblógrafo ainda Quem violentou a criança? O laudo confirma A lesão na criança Quem foi? Aí é que tá Deixa eu falar com essa rainha Tchau